E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? A palavra democracia vem do grego demos, povo, e kratos, poder. No dicionário a gente vai encontrar governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas aí você vai perguntar quem é o povo, que o povo somos nós. Assim, trata-se de um governo nosso, por nós e para nós. A pergunta, então, passa a ser como? A forma mais conhecida é a representativa. Nela, por meio do voto, contratamos representantes para legislarem e executarem políticas públicas e direitos nos poderes legislativo e executivo. Nas cidades, nos estados e no país. Esse ano nós escolheremos políticos nos estados e na União. União, o plano federal. A ida às urnas representa o seu desejo e a sua visão de mundo. Tá insatisfeito? Hashtag nada te representa? Não confia mais na política e nos políticos? Pois bem, saiba que representado você sempre será, mesmo se decidir não votar. Vai deixar os outros decidirem por você? Vote! Participe! Calcule! Escolha! Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto e baixe o aplicativo. A consciência política começa pelo conhecimento.